Boa tarde, o trabalho que eu vou apresentar aqui ainda é disciplina em termos de produção de recursos educacionais abertos, essa é uma ideia que eu venho trabalhando no grupo diretamente com a Ellen, eu sou a Itana e com o meu nome Marroca da Open University, no ano passado eu estava fazendo pós-doutorado na Open University, que é quando eu comecei a trabalhar com recurso educacionais abertos, tive a oportunidade de conhecer o Pátio McKenna, que trabalha muito nessa área, me entusiasmei bastante. Então a apresentação que eu vou fazer aqui basicamente consiste em fazer um paralelo entre o que são recursos educacionais abertos e como foi o movimento de software livre, Open Source Software, e o que nós estamos fazendo é tentar aproveitar as ideias que vieram da comunidade de software livre para construir plataformas e ideias em torno de recursos educacionais abertos. Então aqui nós elaboramos três linhas de desafios para trabalhar com recursos educacionais abertos. Então nós partimos da ideia de que, dessa ideia no mundo de produzir educação aberta para beneficiar as universidades que não estão nos grandes centros de conhecimento, como os Estados Unidos, Europa e alguns lugares que não estão nos grandes centros de conhecimento. Então nós estamos olhando para recursos educacionais abertos não somente no sentido de produzir o recurso em si, mas como introduzir esses recursos nos currículos e como espalhar essas ideias. Porque uma grande dificuldade que existe hoje, existe um grande número de conteúdos, mas quando alguém quer procurar esse conteúdo, tem dificuldade de saber como iniciar, como procurar esse conteúdo. Então a ideia de tentar produzir um ambiente que seja capaz de estimular as pessoas a se qualificarem através desses ambientes, mas também de contribuir em ambientes que sejam interessantes do ponto de vista de aprendizagem. Nós estamos então aqui fazendo somente um paralelo aqui do workshop especial em recursos educacionais abertos, talvez as pessoas já saibam, mas só para fazer uma revisão dos contextos. Os recursos de aprendizagem, os learning objects são os objetos de aprendizagem, a ideia de produzir conteúdo que seja reutilizado, então quebrado em partes que tem uma granularidade suficiente para ser reutilizado, que é um problema bastante difícil, especialmente porque cada professor tem uma técnica diferente de trabalho, então é difícil definir o quanto você deve dimensionar o tamanho, como você deve dimensionar o tamanho do objeto. Então os recursos educacionais abertos, além desses problemas que existem nos recursos objetos de aprendizagem, tem as questões de ser livre e com recursos abertos, basicamente baseado nas licenças creative commons e tem a questão de ser livre e tem a questão de disponibilizar o recurso de uma forma que possa ser reutilizado de maneira simples. Então do ponto de vista de produção de recursos educacionais abertos versus produção de software, nós estamos tentando analisar quais são as coisas comuns, aí a gente já tem vários trabalhos na produção de objetos de aprendizagem, agora a gente está tentando reanalisar esse trabalho do ponto de vista de recursos educacionais. Então tem a questão que em software a gente tenta sempre trabalhar com a questão de produtividade e de qualidade. Então estamos fazendo analogias com relação ao que significa isso do ponto de vista de recursos educacionais abertos. Então as práticas de engenharia de software, elas permitem que os conteúdos sejam revisados, atualizados e a gente tem que adaptar isso para recursos educacionais. Então a ideia, por exemplo, na comunidade de software livre, nós temos os conteúdos disponibilizados e normalmente se formam comunidades em volta do software para que o software seja evoluído em vários lugares. E nos recursos educacionais abertos também acontece o mesmo tipo de trabalho, só que eu acho que é menos nítido a questão de formação de comunidades. Se a gente pegar, por exemplo, plataformas como o Connection, que é uma plataforma que eu gosto bastante em termos de implementação dos 4R, nós temos o autor e como foi construído toda a questão de versões e como eles responderiam. Eles estão no congresso em Singapura, por isso não puderam estar aqui. O trabalho é, eles apresentam uma audição, um aluno de doutorado da Ellen, que está em fase preliminar de desenvolvimento, ele fez recentemente o exame de qualificação e um dos resultados do trabalho dele é um conjunto preliminar de práticas para desenvolvimento ágil de recursos educacionais abertos e que ele tenta fazer uma revisão da revisão sistemática das técnicas de desenvolvimento ágeis versus alguns métodos de desenvolvimento de recursos educacionais abertos. Eu vou apresentar uma introdução que eu tirei quase todos os elementos para encaixar aqui nos slides que eles me mandaram, eram muito grandes, então eu brindei alguns. Eu vou entrar mais na revisão sistemática no domínio de recursos educacionais abertos e métodos ágeis, que é um pouco diferente para esse público e na relação de desenvolvimento ágil com recursos educacionais. Então, aqui a perspectiva, então, é na mesma linha de analisar as similaridades entre o desenvolvimento de software livre e o desenvolvimento de recursos educacionais abertos. Então, o objetivo do Maurício nesse trabalho foi investigar a aplicação de atividades fundamentais e métodos ágeis para o desenvolvimento de recursos educacionais abertos. Historicamente, a Erin tem trabalhos no desenvolvimento de métodos para objetos de aprendizagem, utilizando técnicas similares que são utilizadas no desenvolvimento. Então, nesse contexto, eles apresentam a revisão sistemática e a identificação de análise de métodos ágeis e tentando colocar essa perspectiva no desenvolvimento de recursos educacionais abertos. A revisão sistemática, ela tem como objetivo fazer uma revisão da literatura de forma planejada, de modo a levantar os trabalhos importantes na linha do objetivo que está sendo pesquisado. Então, é uma maneira de provar e de tentar levantar os trabalhos e, portanto, caracterizar o estado da arte dos métodos de desenvolvimento de aprendizagem. Então, nessa técnica, é feita uma questão primária de pesquisa, onde se procurou avaliar que métodos têm sido utilizados para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem. E aí, como questão secundária, se tentou analisar quais métodos estão relacionados com métodos ágeis, quais desses métodos levantados têm relação com métodos ágeis e quais desses métodos têm relação com recursos educacionais abertos. Isso porque, historicamente, a gente tem mais trabalhos na questão de objetos de aprendizagem. Então, a partir dessas questões de pesquisa, foi construído um string de busca, esse aqui é o string de busca em português, em inglês, apesar de que ele também foi utilizado em português. E essas foram as principais fontes de busca, por causa do CM Digital Library, o 3x Explorer, Scopus, o Web of Knowledge e aqui o CBI e o RP. Então, portanto, esse string foi traduzido por português para fazer pesquisa nesses meios. E aí, dessa pesquisa, também se estabelecem critérios de inclusão, porque normalmente são levantados uma grande quantidade de trabalho, e aí se estabelecem critérios de inclusão e exclusão. Então, os critérios de inclusão foi que o método fosse um método de desenvolvimento de objetos de aprendizagem e a questão dos secundários, como já falei, que tivessem relação com métodos ágeis, abastados à objetagem, e que tivessem relação com recursos educacionais abertos. E como critérios de exclusão, os métodos que fossem para outros domínios que não fossem objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos foram excluídos. Então, com isso, eles fizeram essa relação preliminar, baseado na leitura de resumos e depois uma leitura na Inter com os artigos selecionados. Então, aqui tem como resultado que na CM foram levantados 45 artigos, na I3-Explora 64, no Scope 78, no Hyperfimolog 46, no CBI-RP4 e consultas a especialistas, que também fazem parte da pesquisa, resultando ainda em 240 artigos. Aqui na seleção preliminar, tem os números aqui para cada indexador, e aqui a seleção final, totalizando 31 artigos, que então seriam métodos de objetos de aprendizagem, que tinham relação com métodos ágeis e com recursos educacionais abertos. Então, normalmente na revisão sistemática, também o que é feito é escolher características para caracterizar esses métodos como um mecanismo de seleção da importância desses métodos para a área que você está pesquisando. Então, aqui nesse caso, as características que eles escolheram foram metodologia, padrões, repositórios, desenvolvimento colaborativo e distribuído, web 2.0, web semânticas, ambientes de ferramentas, licenças. E aí, então, foi feito um cruzamento dos principais métodos obtidos versus aquelas características. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, o modelo que ele utiliza é o modelo espiral, o padrão é o longos, e não possui essas características. Se a gente pensar num método que tenha mais características que importam para o trabalho, a gente pode pegar aqui, Patrícia, atual 2010, então esse aqui é o método de desenvolvimento, que é particular na abordagem, apoia o bom e o escome, tem as características de possuir repositório, apoiar o web 2.0 e ter licença cliente por conta. Então, por exemplo, dessa tabela aqui, no caso, esse aqui seria o trabalho que mais tem características relacionadas com aquilo que você está procurando. Outros métodos, por exemplo, aqui eu tenho o método da própria M, o Barbosa e o Maltonado, que vem desenvolvendo esses trabalhos da instalação. Inclusive, esses slides aqui foram configurados de acordo com o ambiente que a M possui para geração de materiais e atrizagem aqui, que produz esses slides nesse formato. Então, as limitações e pontos fracos que eles encontraram nos métodos foi a falha em adoção de tecnologias emergentes, como o 2.0 e semânticas, a falta de características de desenvolvimento colaborativo distribuído, licenças, o apoio à geração de licenças e a falta de ambientes e ferramentas de apoio. Essa questão de ambientes de apoio é sempre discutida, no sentido de que é bom ter esses ambientes de apoio, mas, pelo outro lado, acaba injeçando um pouco a habilidade do professor de fazer as coisas do jeito que ele gosta. Por exemplo, esses slides, o ambiente oferece todo apoio a partir de um modelo conceitual, então, é uma estrutura bem complexa para você chegar a produzir esses slides automaticamente. Isso, muitas vezes, incomoda o professor, no que ele quer seguir todos aqueles passos, originalmente, para produzir os slides. E aí, do ponto de vista de análise dos métodos ágeis para desenvolvimento de ré, então, ele aponta com a necessidade de oferecer método flexível, de cobrir essas limitações que foram apontadas aí como um ponto fraco, utilizando os métodos ágeis de desenvolvimento. Então, a partir dessa revisão sistemática, eles identificam o ponto falho e vão procurar os métodos de retirar de software para resolver essa questão. E aí, os métodos de desenvolvimento de software livre que foram utilizados foram o Scrum, o Extra Link Programming e o OpenApp. Então, a ideia seria, a partir daqui, analisar que tipo de característica desses métodos podem ser retiradas para aplicar para recursos funcionais. são métodos tradicionais de desenvolvimento ágil para o software livre. Então, na análise desses métodos, eles colocam aí características que eles gostariam de utilizar, que é o desenvolvimento interativo, fazer várias vezes o software até que ele fique no ponto que possa ser entregue, o desenvolvimento incremental, que é o desenvolvimento por partes, flexibilidade, colaboração, teste e o planejamento constante e estimativas. Então, aqui, nas práticas de ágil para a ré, quer dizer, o que eles pretendem incorporar dos métodos de desenvolvimento ágil para aplicar a ré? As questões de definição de escopo, a descrição de funcionalidades em formato de histórias, o que diz aqui no desenvolvimento de software livre, o que normalmente faz é, em vez de utilizar uma técnica de especificação de requisitos mais complexos, é escrever as pequenas histórias que se quer utilizar no desenvolvimento ágil. Então, a gente pretende aplicar o mesmo tipo de ideia. A estimativa de tempo e pornografia para a implementação das histórias, que é uma maneira de fazer um gerenciamento mais ágil da implementação do software. A definição de metadados e estratégias de gerenciamento, incorporar as políticas de licenciamento. Na questão da UF 2.0, fazer essas especificações de necessidades, de métodos de UF 2.0 para apoiar, e a questão da avaliação e função de feedback. Aqui na UF semântica, a questão de incorporação dos metadados semânticos e ontologias para a descrição de ré, essa questão de associação de retologias para a descrição de ré, interessante, o NKS vai além dos metadados que existem hoje, que são bastante estáticos. A programação por par, seria o apoio ao desenvolvimento de ré em país, tentando fazer uma associação com o que se faz com o streaming programming. e analisar a questão de código, a semelhança que existe entre o código e o ré, que seria a questão de particionamento em termos de granularidade, a definição de diversões, e como seria a possibilidade de fazer um teste, que é uma ideia diferente, mas no sentido de avaliar a qualidade dinâmica é uma ideia que está sendo produzida, da mesma forma que é feita por um consórcio. Então, seria a implementação de atividades contínuas de teste. E analisando a semelhança que existe com o software, seria a questão da granularidade, então ter as unidades e a avaliação das unidades dinamicamente, e permitir que seja feita uma integração e aceitação do ré completo quando eles podem se tornar um consórcio no conjunto. A avaliação de quando você pode liberar os umelizes, que seriam aqueles recursos que já podem ser disponibilizados para o usuário, e como seria o empacotamento e a divulgação desses réis para a comunidade. Então, aqui, um resumo das demais práticas que foram elencadas, ao longo daquele detalhamento que foi feito, que é o desenvolvimento interativo incremental, o desenvolvimento colaborativo, a criação de metáforas que descrevem lugarinhos comuns para o desenvolvimento, histórias, como já falei, que é uma forma de escrever, mais informal de escrever requisitos de software. Tem a questão das reuniões diárias, ali naquele método com o Scrum, por exemplo, um método de desenvolvimento de software que requer que as equipes se encontrem diariamente para avaliar o estado da arte do software que está sendo desenvolvido e decidir pelos próximos passos. A participação efetiva do cliente, que é aquela ideia do software que é um cliente on-site, que é um cliente que participa ativamente do projeto, sendo fundamental para o desenvolvimento do software, e a liberação dos recursos. Então, essas seriam as práticas ágeis que seriam importadas. A identificação de papéis, quais seriam os pontos que formariam a equipe para o desenvolvimento do REA. Então, tem o instrutor, o especialista de domínio, o gerente de projeto, o projetista instrucional, o desenvolvedor e o analista de teste, que seria para fazer a verificação. Então, aqui no caso, o analista de teste sendo comparado é uma pessoa responsável por avaliar a qualidade do REA e assegurar a qualidade do REA. Então, conclusões, foi feita essa revisão sistemática com a identificação dos principais métodos utilizados, com a limitação dos pontos gráficos observados, e, na questão de pontos ágeis, dos métodos ágeis, foram identificados as características comuns e específicas, e tentando importar quais as práticas que são úteis no contexto de... o que é livre no contexto de... o resultado, então, tem a definição das características, tem o conjunto de trabalhos levantados, que eu acho que aí o artigo é mais rico do que até a apresentação, que tem a lista dos trabalhos que foram levantados e serve como referência para quem está desenvolvendo recursos educacionais abertos. E, com trabalhos futuros, ele agora vai trabalhar na questão do estabelecimento de um método ágeis para o desenvolvimento, vai, no caso, adaptar as questões levantadas para a elaboração de repositórios de REA e construir mecanismos de apoio para a construção de REA, que seria o objetivo do trabalho dele. Bom, eu fui membro do exame de qualificação da banda do Maurício, né? Quer dizer, além dessas coisas, nós fizemos várias sugestões para melhorar o andamento do trabalho. Então, essas são questões preliminares, mas tem outras, como, por exemplo, a construção dos REA e alguns elementos que ele precisa avaliar do ponto de vista de como importam esses conselhos, né? Porque nós achamos que é muito trabalho para o prefeito no tempo que ele tem, então, talvez, aproveitar o repositório existente, customizar melhor porque a partir do zero a construção do... O que eu falo dele é mais um metro e não um repositório. Eu acho que era isso. Se eu puder me dar em alguma dúvida, vocês eventualmente têm dúvida. Obrigado.